Filho, eu estou contigo, não te deixo só Eu contemplei as tuas lágrimas, vi a tua dor Quantas vezes fui fiel quando você chorou Ao longo dessa vida não te deixei só Busque a minha face se preciso for Filho, teu Deus é o mesmo de antigamente Eu posso vir a cativeiro, sou o Deus presente Lembre dos primeiros passos, do primeiro amor Entre multidões eu aqui estou Sou o teu amigo, sou teu criador Estou na madrugada, na luz do luar Eu estou na chuva, na brisa do mar Filho do seu lado, não me afastei Eu estou nos montes e no seu louvor Quantas lutas do meu lado você enfrentou E nossa batalha é mais que vencedor Filho, teu Deus é o mesmo de antigamente Eu posso vir a cativeiro, sou o Deus presente Lembre dos primeiros passos, do primeiro amor Entre multidões eu aqui estou Entre multidões eu aqui estou Sou o teu amigo, sou teu criador Estou na madrugada, na luz do luar Eu estou na chuva, na brisa do mar Filho do seu lado, não me afastei Eu estou nos montes e no seu louvor Quantas lutas do meu lado você enfrentou E nossa batalha é mais que vencedor Estou na madrugada, na luz do luar Eu estou na chuva, na brisa do mar Eu estou na chuva, na brisa do mar Filho do seu lado, não me afastei Eu estou nos montes e no seu louvor Quantas lutas do meu lado você enfrentou E nossa batalha é mais que vencedor Eu estou na chuva, na brisa do mar Eu estou na chuva, na brisa do mar Eu estou na chuva, na brisa do mar